Loção antiqueda, crescimento e fortalecimento do fio em um só kit. Gente, esse é o kit mais completo para quem quer tratar queda de cabelo do mercado. Kit antiqueda, força e volume. É exatamente isso que você ouviu. Antiqueda, força e volume. Tá com queda de cabelo? Vamos lá. Shampoo antiqueda, lavo couro cabeludo duas vezes e enxago. Lavou couro cabeludo duas vezes e enxagou. Ok, você vai entrar com a dose concentrada que é da linha Force System. Então você tá com shampoo antiqueda, uma dose concentrada de fortalecimento que vai ativar o crescimento, engrossar o fio, aumentar o calibre do fio, tá? Isso aqui vai agir no fio e lá dentro no folículo capilar. Três minutinhos, enxágua. Saiu do banho, secou o cabelo com a toalha, você vai aplicar a loção antiqueda. Da loção antiqueda que eu uso no meu cabelo. Aqui a loção, ó. Todo dia aplica no couro cabeludo. Após o banho, tá? Eu aplico sempre depois do banho. Sai do banho, já aplico no couro cabeludo. Você pode aplicar nessa parte frontal aqui. Eu uso aqui na parte... Já faço um tratamento preventivo, né gente? Então tá aqui, ó. Aqui, tá vendo? A loção e a linha aqui, ó. A dose concentrada da linha Force System. Então tô deixando aqui embaixo o site, cupom de desconto. Não perca essa promoção, gente. 10% do site, mais 10% do meu cupom. Compras acima de R$300, não paga frete. Kit antiqueda, força e volume, tá aqui embaixo na descrição. Site cupom de desconto e lá em cima na minha bio também. Clicou lá na minha bio, já vai aparecer lá o site da Neto e o cupom de desconto.